E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Graza Diniz e hoje, no vídeo de hoje, tem comprinhas no Mercado Livre. Mas, ó, gente, já vou falando aqui que não é coisa pro lar, então não fiquem decepcionadas comigo. É coisas para o lado pedagógico. Só que vai ajudar você que é mãe aí, além de professor também, as mães também vão ajudar. Algumas pessoas pediram muitas dicas pra mim aí de atividades pra fazer com as crianças. E eu vou mostrar o que eu comprei aqui pra vocês e dar algumas ideias bacanas aí pra mamãe e papai tá fazendo em casa. Beleza, gente? Então bora lá comigo no vídeo. Bora lá, né, galera? Não reparem, tá? Que hoje eu tô meio descabelada mesmo. Hoje eu não... Fiquei com uma preguicinha de me arrumar, mas vamos lá. Eu comprei... Como vocês sabem, eu tô dando aula particular pras crianças. E aí o que acontece? Eu preciso de algumas coisinhas, assim, mais lúdicas pra poder tá alfabetizando. Além de só o papel, é interessante que você também mostre, né, as coisas. Pra eles poderem pegar, eles poderem ver, reconhecer. Então eu, na minha cabeça, falei, vou comprar alguma coisa. Porque, assim, dá até pra você confeccionar essas coisas que eu comprei aqui. Porém, vocês sabem, né, gente? Já falei muitas vezes aqui no canal que eu não sei fazer nada, que eu sou péssima pra tá fazendo, confeccionando lembrancinha e essas coisas. Então o negócio é comprar. Porque comprar, acho que fica mais fácil, já tá pronto. Mas pra você aí, a mamãe e papai que não tem condição, que a gente sabe que a época tá bem difícil, não tá todo mundo aí esbanjando dinheiro, então você pode fazer, eu também vou dar ideias aí. Então a mamãe e papai aí que tá perdido, não sabe como ensinar as vogais, as letrinhas. Então eu vou dar uma dica aí pra vocês, beleza, gente? Então vamos lá. A primeira coisa que eu comprei, quer dizer, eu comprei e veio tudo de uma vez, né, mas eu vou mostrar. O que eu comprei lá no Mercado Livre, o que eu tava querendo já fazer há muito tempo, esse baldinho aqui de letras, tá vendo? Ele vem assim, transparente, nesse baldinho de plástico, tampinha verde. Tá? Veio nessa cor, assim, não tinha outras cores para escolher. E aí eu peguei esse aqui mesmo. Eu, se eu não me engano, esse aqui foi 50 reais junto com o frete, deu 50 reais tudo. Vem, eu não sei quantas letras, eu acho que eram umas, eu acho que eram umas 400 e pouco, eu não sei, eu não recordo, mas eu acho que são 5 alfabetos repetidos, uma coisa assim. Eu não recordo agora pra falar pra vocês, mas super valeu a pena. Eu achei até estranho que vinha muito, né, eu falei, nossa, vem muito, um potinho pequeno. Mas, gente, dá pra ver, a criança consegue entender. As letrinhas são assim, ó, a letra E, a letra A, tá vendo? Então vem todas as letras aqui, que você pode, né, tá alfabetizando quando você estiver ensinando lá a bugar o A. Você mostra pra criança, ó, essa aqui é o A, ou então joga lá, dá pra fazer bastante atividade. Joga as letrinhas, espalha, pede pra ela encontrar todas as vogais A no chão. Pede, sei lá, tem muita atividade. Uma atividade que eu tô pensando em fazer com as crianças é essa daqui. Eu até juntei, vou mostrar aqui pra vocês. Eu juntei aqui papel, comecei lá, rolinho de papel higiênico, sabe, gente? Então, qual é a minha ideia? É colorir ou pintar ele ou plastificar com alguma coisa, né, pra ficar bonitinho, coloridinho. E fazer o A, e, ó, então eu pego cinco, aqui tem dois. Aí pega mais um, fica cinco. Aí fica o A, e, ó, ó, A, e, ó, deixa eu pegar mais um aqui, um. Então, aqui teria cinco, eu ia pintar os cinco e colocar a vogal grande, assim, o A, E, ó, U. E pedir pra criança, ó, coloca as letrinhas nos lugares certos. Então, você vai lá e pede, né, a criança vai lá, pega o A, põe no rolinho que tem o A, ou então pega o E, põe no rolinho que tem o E e assim por diante, pra ela poder identificar. Então, aqui você pode, eu sou bem simples, gente, eu não sei decorar nada. Então, eu faria o quê? Eu pintaria com tinta, colocaria a letra A grande aqui, as letras, né, as vogais, e ia pedir pras crianças estarem encaixando aqui pra mim. Então, isso aqui é uma ideia de atividade. E quanto às letrinhas, às vezes a pessoa não tem dinheiro pra comprar, sabe, gente, entende? Eu comprei porque eu vou utilizar muito, mas como às vezes as pessoas não têm, você pode fazer com comprar papel cartão. Sabe o papel cartão? Ele é bem durinho. Você vai na papelaria, pede, e aí você monta um alfabeto só, ou se você quiser fazer vários, vai repetir umas cinco vezes o alfabeto inteiro, até pra ficar bem confuso, assim, pra criança poder identificar. Faz as letrinhas no papel cartão e vai encaixando, pede pra ela encaixar. O ruim é que você vai ter que cortar as letrinhas e tudo mais, mas você não precisa cortar nem nesse formato. Você faz todas as letras, depois você faz um círculo, né, em volta delas, e corta em formato de círculo e deixa o A no meio, não sei se vocês entenderam. Tipo assim, você vai lá, vai fazer, vai pegar o papel cartão, vamos supor que esse aqui seja um papel cartão. Você vai pôr a letrinha, vai fazer a letrinha lá, vai, a D, aqui é a letra D. E você vai fazer um círculo, né, em volta dela, corta o círculo, só corta o círculo, e pronto, e aí você faz a atividade. Acho que vocês conseguirem entender um pouquinho o que eu quis dizer. Porque fazer a letrinha assim é difícil. Mas pra quem puder comprar, é uma boa oportunidade. Aqui você vai usar pro resto da vida e você pode guardar, fazer com várias crianças e tudo mais. Pra quem é professor também é muito bom. Então assim, eu indico, gostei e vou utilizar muito, gente, vale a pena. E é bonitinho um potinho, né, de plástico assim, todas as letrinhas, eu gostei. E outra atividade também que é legal aí pro pai e a mãe fazer, seria também, antes de eu continuar lá do Mercado Livre, eu tô juntando garrafinhas, sabe, garrafinha pet. Essas garrafas da Coca-Cola, né, não está me patrocinando, mas eu tô falando. Então eu, você pode fazer boliche com elas, lava elas bonitinho, junto, acho que são nove ou dez, eu não sei. E você enfeita, coloca, pode até colocar letrinhas e pede pra criança jogar a bolinha nas garrafas. Aí as garrafas que caírem, você fala, olha, qual é a letrinha da garrafa que caiu? Então, por exemplo, caiu o A e o E, a criança jogou, aí caiu duas. Aí é a letra E, aí você fala, qual é as letrinhas que estão caídas no chão? Aí a criança vai falar, é o A, A do quê? A de amor. E a outra, E do quê? De elefante. Então você vai fazendo esse joguinho aí, ao mesmo tempo que ela tá brincando, ela tá aprendendo. Então, uma dica de atividade, duas. Outra dica também, mais uma dica antes de eu continuar, são tampinhos. Você pode pegar tampinhas aí de leite, tampinha de refrigerante, o que for. E ao invés de você também utilizar lá o papel cartão que eu tinha falado pra vocês, porque eu falei na atividade, colocando as letrinhas, você pode pegar isso aqui, ó, as tampinhas, colar um papel em volta dela, ó, pode ser até um pedaço de folha de sulfite, e escrever a letra aqui, A, I, O, U, A, B, C, D, e fazer o alfabeto inteiro por cima da tampinha, tá? E mistura lá, brinca com a criança, também dá pra você jogar aqui, ó, pedir pra ela encaixar, né, na letrinha certa, e fica ótimo também. Então, ó, gente, dei várias dicas aí com coisas práticas e fáceis que você tem no dia a dia. Bom, outro joguinho que eu comprei, que eu achei bem legal, lá no Mercado Livre, foi esse aqui, ó. Números de 1 a 10, e são de madeira, que a caixinha é bem bonitinha também. Só que eu fiquei assim, eu gostei e não gostei, né, porque eles mandam numa caixa desse tamanho, você fica até assustado, você fala, nossa, quanta coisa que vem, mas não vem muita coisa não, é só dos números 1 ao 10, gente, então eu solto só a caixa assusta, mas beleza, né? E aí, aqui dentro, tá vendo? Eu vou até mostrar pra vocês, aqui dentro parece que vem tanta coisa, ó, não vem quase nada, só vem mesmo um joguinho. E aí, vem aqui o pacotinho, ó, vem os numerais, né, do 1 ao 10, tá vendo? Eles são de madeira, opa, quase, o que cai aqui, gente? É, MD, é, eu acho que é MDF, eu não sei, ou, é, acho que é isso. Aí, eles vêm aqui em madeira, gente, aqui é o número 10, vem o 9, vem todos os numerais, de 0 a 10. E aqui vem as quantidades, tá? Então, tipo assim, lá tem o número 2, eu vou até mostrar aqui pra vocês, aqui é as quantidades, então aqui vem todas as quantidades certinhas, vou mostrar. Vou pegar aqui o número 2 pra mostrar pra vocês, cadê o 2? Por exemplo, esse aqui é o número 2, aí você vai falar pra criança, né? Olha, pega aí o número 2 e tal, depois que você explicou o que é o 2, aí a criança vai lá e pega o 2. Aí você fala, conta lá os bichinhos, os objetos que tem lá nos desenhos e vê pra mim quantos tem, encaixa aqui, tem que ter 2. Aí a criança vai lá contar, então ela vai contar 1, 2, então aqui tem 2 cerejas e ela vai encaixar aqui. E ela já vai saber que isso daqui é o 2, se refere a 2, as 2 cerejas. Então, é uma ótima atividade aí pra quem quer alfabetizar, fazer as crianças, aprender os numerais, então bora lá, gente. E também dá pra fazer, tá? Se você não tem condição de comprar pro seu filho, quem sabe que é caro, esse daqui eu paguei, só que eram 3, Então eu paguei quase 5 reais, eu vou mostrar pra vocês os outros. Já já eu falo o valor, não vou falar agora não, eu ia até falar, porque aí eu já vou mostrar tudo e falar pra vocês. Mas se você não tem condição de comprar, você pode fazer, papel cartão, serve pra isso, você vai lá na papelaria, compra o papel cartão e você monta os números e as quantidades com qualquer objeto, com as coisinhas que ele gosta e pede pra ele ir encaixando, você faz tipo um quebra-cabeça, sabe? É legal pra caramba, as pessoas adoram e brincam por horas e ajuda, né? Ajuda muito aí na alfabetização, no começo. O outro que eu comprei foi esse daqui do Alfabeto, tá? Também é só caixa, mas dentro não tem quase nada, porque eu coloquei uma sacola aqui, porque o saquinho meu estourou. Também muito legal pra alfabetizar, tá? Então, o que acontece? Já vou mostrar aqui pra vocês. Vem aqui, você ensina lá a letra pra criança, né? Por exemplo, a letra A, já ensinou tudo e depois você tem que mostrar aqui, né? No real aqui. Aí você vai fazer o quê? Vai falar pra ele, aí pega aí a madeirinha, né? A letrinha A que você achar. Aí ele vai lá e vai pegar a letrinha A do alfabeto. E depois, o que começa com a letra A? E aí, pede pra ele procurar, vê o que começa com a letra A, né? Depois que ele aprendeu a letra A lá atrás. E aí, ele vai falar avião. Então, ele vai encaixar o avião juntamente com a letrinha A, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é. Mas é o mesmo processo, é tudo de madeira. Ó, eles vêm assim, tá? Pra vocês verem, eles vêm assim. E você vai encaixando o desenho na letra certa, tá? Então, é tudo de madeira. O bom é que dura, né, gente? É de madeira, a durabilidade é bem melhor. Você pode usar várias vezes. Quem é professor ajuda bastante. Mas é a mesma coisa, gente. Quem não tem condição, é mãe, pai, não pode estar comprando. Tudo a gente pode fazer. Porque eu sou péssima pra fazer. E eu prefiro comprar, que fica bem melhor, tá? Mas vale a pena. Vale a pena comprar. Não é um dinheiro mau gasto. Vamos lá, gente. E o último que eu comprei foi esse aqui, soletrando, tá? O que é esse soletrando? Então, depois que a criança já sabe ler, já sabe juntar palavrinha e tudo mais, você vai pedir pra ela juntar as letrinhas pra formar a palavra. É super fácil, porque aqui já tem um desenho, né? No caso aqui, colocaram o peixe. Então, ela vai juntar aqui todos os quebra-cabecinhas, né? Quando você fala o nome. Todas essas madeirinhas pra poder encaixar aqui e formar a palavra peixe. Já dá pra ela identificar, porque ela já vai saber que os pedacinhos são do peixe. Então, ela vai conseguir aqui entender rapidinho o que que é. Vou mostrar aqui pra vocês. É a mesma coisa, ó. Eu troquei de saquinho, porque eles vêm num saquinho bem pequenininho. E como vai mexer muito, acaba perdendo peça, né? Então, aqui, ó. Eu só não vou formar, porque até eu procurar aqui vai demorar. Então, eles vêm assim, ó, gente. É tudo madeira. E eles vêm assim, coloridinhos. E você vai encaixando, né? Conforme você vai achando aí, né? A criança vai encaixando. E é a mesma coisa que eu falei. Não tem como comprar, gente. Você faz papel cartão, tem cartolina. O bom é fazer com coisas duras, né? Papel duro pra poder... Aí a durabilidade ficar melhor. Aí você pode encapar, pedir pra plastificar. Ou encapar com durex grosso. Eu gosto de encapar as coisas com durex grosso. Então, vamos lá. Esse aqui eu falei pra vocês, né? Que foi R$50,00 juntamente com o frete que eu paguei. Tá? E aí eu peguei esses três. Esse um, dois... São três caixas. Três caixas. Eu comprei. Tá vendo, ó? Esse, que é dos números. As vogais junto com o alfabeto inteiro, né? E esse daqui é o... É pra você soletrando. Que isso vai formar as palavras. Então, esses três jogos foi mais ou menos R$100,00. Mais ou menos, gente. Que eu não tenho aqui exato pra falar pra vocês. Tudo isso no Mercado Livre, gente. Super acessível. Super vale a pena. Eu sempre... Eu acho que eu fiz uns vídeos muito tempo atrás falando sobre isso. Eu adoro Mercado Livre. Tô suspeita pra falar. Tem muita coisa bacana. Muita coisa legal. É super seguro. E quando não dá certo eu devolvo. Eu já devolvi tanta coisa que não deu certo. Que veio. Mas, assim... Normalmente sempre vem tudo certinho. Foi umas três ou quatro vezes. Mas isso foi culpa minha. Que eu achava que era uma coisa. E aí quando eu fui ver é outra. Normalmente é assim, né? Vocês viram. Esse daqui mesmo. Você olha a caixa e você fala. Nossa, quanta coisa. Enquanto você olha aqui não vem quase nada. Mas eu gostei. Valeu a pena. As figuras, né? Eu gostei do material. De como é que eu vou conseguir trabalhar. Então vale a pena. Você quer comprar alguma coisa. Vai no Mercado Livre. Parcela em 12 vezes. Sem juros. Muito bom. Tem coisinhas que tem juros, né? Dependendo do valor aí. E dependendo... Acho que a partir de 100 reais. Eles não cobram frete. Se eu não me engano. Eu acredito que esse daqui eu não paguei o frete. O outro eu paguei. Eu não recordo. Então vale a pena, gente. Quer comprar? Compre. Se não pode comprar. Bora fazer. Confeccionar. Bota a galera. Família pra fazer. Então esses joguinhos aí eu trouxe como novidade. Tá? Algumas... Eu acho que eu tinha falado da minha profissão no vídeo anterior, né? Algumas perguntas. E algumas pessoas no comentário falaram. Grazi, faz um vídeo falando sobre algumas atividades aí pra ajudar a gente em casa. Porque os pais estão desesperados. Não sabem mais o que fazer. Precisa ensinar. A escola não tá dando conta. Realmente tá muito complicado aí ficar longe das crianças. E os pais também estão perdidos. Então é uma forma aí de estar ajudando. Então lembrando, gente. Uma coisa que eu tinha um quadro aqui do Pedagogiana. Então não é o quadro Pedagogiana. Eu tô passando aí só uma experiência aí pra vocês. Como eu sou professora. Então não custa nada aí dar uma dica e ajudar quem precisa. Principalmente os pais aí. Beleza, gente? E é isso. Opa! Deixei tudo cair aqui, gente. Olha só o desastre. Vamos voltar. E é isso. Vamos acabar o vídeo por aqui. Pra você que ainda não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. Aperte esse botãozinho aí de inscrever. Que sempre tá com alguma novidade. Alguma coisinha aí. Histórias de vida e tudo mais aqui. Beleza? Então aperta o botãozinho de se inscrever. E bora curtir esse vídeo aí. Dê o seu like aí. Se você gostou desse tipo de vídeo. Quer mais vídeos assim. Mande aí pra meus comentários. Bora conversar. E também entre lá nas minhas redes sociais. Que é o arroba.grazi.diz Sempre a gente vai estar pertinho lá no Insta. De boa na Lagoa. Conversando. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção de vocês. E até os próximos vídeos. Bye! Tchau! 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 Tchau!